Olá! Eu hoje vou fazer uma refeição deliciosa, prática, rápida e super saudável. Vamos fazer um peixe assado. Eu escolhi fazer um robalo e vou fazer já o acompanhamento junto da travessa e depois ainda vou fazer uns tomatinhos também no forno. O peixe é um alimento excelente, é uma excelente opção de proteína. Temos diversos peixes, peixes de águas profundas, peixes de águas mais frias, de água doce, de água salgada, uns mais gordos, outros menos, mas de modo geral são excelentes opções de proteína. Alguns têm mais ômega, mais gordura do que outros, alguns têm mais sais minerais. O robalo é um peixe de águas do Atlântico, é um peixe de uma carne branca, leve e super saudável, super nutritiva. Tem vitaminas, sais minerais como iodo, silênio, magnésio, vitaminas A do complexo B também. E uma coisa boa também no peixe é que são alimentos de fácil digestão, portanto, para os jantares ficam ótimos, nos dias mais quentes também. E depois não tem muitas calorias, tem cerca de 150 calorias por 100 gramas. O que eu vou fazer? Eu já tenho aqui o robalo e tenho uma batata doce que eu já cortei em cubos. E como eu vou colocar no forno por cerca de meia hora, eu vou fazer aqui a batata doce, vou fazer uma pré-cozidura. Você pode cortar como quiser. Eu cortei aqui grosseiramente, de maneira rústica, tá? E vou colocar 10 minutos no micro-ondas, assim mesmo no filme. Vou colocar aqui um azeite extra virgem, tem aqui um pouco de páprica. E vou colocar aqui uma caninha de tomilho, vou colocar aqui uma caninha também de tomilho. Vamos colocar mais um pouco. Duas folhas de louro, né? Em Portugal, coisas que nós usamos muito, louro, alho. Tem aqui essas cebolinhas, que vão também servir como acompanhamento. Pimenta, sal rosa do Himalaia. Temos aqui um limão, vamos fazer aqui umas raspas. Para aromatizar, fica maravilhoso. Super simples. É só jogar tudo aqui dentro. Com cenoura também fica bom. A cenoura também é bom sempre dar uma cozida antes. Vamos aqui, então, já para a nossa batata. Podem ser generosas, tá? No azeite. Pronto, já tem aqui o nosso peixinho. Vamos só colocar aqui. Vou colocar aqui o forno. Vamos aqui ao forno. Faz cerca de meia hora. Vou colocar aqui azeite. Alho picado. Gente, agora, olha, tem aqui uma coisa que eu adoro. Com o estômago de cereja, que fica ótimo, que é a alicrinha, tá? Eu tenho ali uns vasos. Amanhã até posso mostrar. Meus vasinhos no verão cada vez são mais. De ervas aromáticas. O que é bom termos em casa, porque assim, quando precisamos, é só ir buscar. Olha, o alicrinha fica bom com tudo. Forno. Tomate, como sabem, adoro. Tem os tais carotenoides, que são ótimos, antioxidantes. Já falei sobre eles, né? A importância de comermos tomate todos os dias. Pelo menos 100 gramas, tá? E pronto. Daqui a meia hora, temos a nossa refeição maravilhosa. Já se passaram 30 minutos, como eu tinha dito. Forno pré-aquecido a 180 graus, que é o que eu atualmente uso, tá bem? E temos aqui o nosso peixe, nosso roubalo e nosso tomatinho borbulhante, tá bem? Eu, aos 15 minutos, tirei o papel, tá? Se tiverem um tabuleiro maior, também pode colocar tudo junto, não é? Olha que lindo. Gente, tá maravilhoso. Batata doce, tá? É um carboidrato maravilhoso. Importante, tá? Quando você também tá nesse processo de ganho de massa magra, querendo também perder alguma gordura. Não pode pensar que vai comer só folha e proteína. É preciso também comer algum carboidrato, tá? Senão, não consegue ganhar massa. Os tomatinhos. Vou completar esse azeite maravilhoso também. Agora eu tenho aqui o tomilho fresco. Deixa eu colocar aqui em cima. O limão. Mais uma raspinha, pra dar frescor também, é muito bom. E aqui tem, então, uma proposta de uma refeição super nutritiva. Perfeita, completa. Carboidratos complexos. Proteína, tá? Esse robelinho aqui, 100 gramas, são cerca de 150 calorias. Muito fresco. Vamos ser saudáveis?